Enchendo vazios, como São João Batista, cuja natividade hoje celebramos, pode te ajudar a superar esse sintoma, essa dor que tem cada vez mais tomado conta dos corações humanos. A falta de sentido diante da vida, a falta de perspectiva, o vazio que vai sufocando a alma, o tédio. Claro, celebrar São João Batista é de uma riqueza incalculável. Quantos aspectos da vida do precursor do Messias nós poderíamos aqui considerar? Quanta riqueza! Hoje nós vamos nos deter nesse ponto, nessa reflexão, a sua missão de vida, o chamado que Deus lhe faz, a resposta dele. E é exatamente aí que nós encontramos a chave. É exatamente aí quando nós nos deparamos com aquilo que é a nossa missão. Quando realmente estamos diante de uma causa que vale a pena abraçar, se gastar e por ela dar a vida. Quem se gasta consigo próprio, quem só pensa em si próprio, quem passa a vida nesse hedonismo barato, nesse nilismo propagado, não vai achar senão vazio, tédio. Como nos ensinava a Madre Antônia Brenner, prazer, sim, depende de com quem você está, o que você está fazendo, felicidade não. Felicidade é algo muito mais elevado. Felicidade é algo sentido na alma. Exatamente resultado de uma missão que se cumpre, de um objetivo alcançado. E tanto mais, tanto mais intenso e tanto mais profundo quanto a nobreza dessa missão. E o que nós podemos entender por nobreza de uma missão? É exatamente quando nós realizamos aquilo que Deus espera de nós. Não precisamos de muita inteligência para compreender que cada coisa possui a sua finalidade. Tudo aquilo que foi criado, foi criado com uma finalidade. Essa câmera, ela foi feita, ela foi pensada, ela foi criada para exatamente fazer registros. Ela filma, ela fotografa. Mas eu posso pegar essa câmera e usá-la para bater um bolo. Fazer dela uma batedeira. Sim. Você vai pensar, isso seria insano. Mas é exatamente isso. Quantas pessoas, quantas vidas que exatamente estão desfocadas, estão estão fora exatamente dessa finalidade para a qual elas foram criadas, elas foram pensadas. Dizem até um poema, não é? O fogo foi criado para queimar, o vento para soprar, o homem foi criado para... Rima, não é? Para amar. Para glorificar a Deus. Como? Onde? De que modo? São João Batista, ele tem um chamado preciso. É aquela voz que clama no deserto. Aplanai os caminhos do Senhor. É aquele que prega um batismo de conversão para o perdão dos pecados. É aquele que se posiciona e defende a verdade do Evangelho por amor a Deus e por amor ao irmão. É aquele que chega diante de Herodes e diz, olha, não está certo o que você está fazendo. Ele vence todo o respeito humano. Ele é capaz de dar a sua vida. Sacrificar a sua vida pela salvação daquela alma. Por amor a Deus. Herodes, não está certo. Você tomar a mulher do seu irmão, isso tem um nome. Isso é um pecado. Isso se chama adultério. Está errado. Volta. Acorda. Desperta. Enquanto é tempo, João pagará com a sua vida. Ele será degolado. Como os dois santos que ontem celebrávamos, São João Fischer, bispo, Thomas More, chanceler inglês, dão a sua vida defendendo a indissolubilidade matrimonial, defendendo a não ingerência do Estado sobre a igreja. Ainda ontem nós falávamos do espírito de confusão. E eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. O Espírito Santo, ele levanta, ele suscita. Ele sempre fez isso ao longo da história. E não será diferente hoje? A nossa confiança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. É claro, é claro que o Espírito Santo está levantando homens e mulheres e uma geração de santos para que possam responder à altura os desafios desse tempo. E eu estou falando exatamente desse, de você que agora está aqui na partilha dessa palavra. Sim. Porque Deus espera algo de ti, como Deus esperava algo de João Batista, como Deus espera algo de mim. E quantas pessoas hoje nós encontramos vazias, entediadas, exatamente por causa das ilusões e mentiras contadas? Precisamos, assim como a Edith Stein, Santa Tereza Benedita da Cruz, que se debruça pesquisando, buscando uma mulher filósofa, doutora, estudiosa, professora. Existe uma sede dentro dela. Sabe, se existe um vazio dentro da minha alma, se existe um vazio, um buraco dentro de mim, existe algo para preenchê-lo. Existe algo para preenchê-lo, porque nós não fomos criados para esse vazio. Essa é a primeira grande boa notícia que eu posso lhe dar hoje. Para você que está diante exatamente dessa dor, dessa falta, é o seu corpo, é a sua alma sinalizando e dizendo, existe fome e sede de algo mais elevado, existe fome e sede de algo muito mais elevado, que não é algo puramente instintivo, que não é algo no campo dos sentidos, apenas da pele, do prazer corporal, não. É algo a mais profundo. E a Edith Stein, que na sua busca pela verdade, debruçando-se então sobre a vida de uma outra Tereza, de Jesus, vai dizer, encontrei a verdade. João Batista é aquele que encontra a verdade, ou que se deixou encontrar por ela. A verdade. A verdade acerca de tudo quanto existe, a verdade acerca da vida, a verdade acerca de si mesmo. Por que eu estou aqui? Por quê? Para que Deus me criou? São perguntas que nós precisamos fazer. São reflexões sobre as quais nós precisamos nos deter. Não podemos sair por aí como um carro desgovernado. não, mas orientado pelo Espírito. Muito menos nos podemos deixar guiar por essas ideologias baratas, peçonhentas, destrutivas, satânicas, que têm um único fim. Acabar com todos nós. Mas é exatamente no doar, é exatamente no sacrifício, é exatamente no esforço, uma disponibilidade interior em colaborar com a graça de Deus, é exatamente na submissão do coração, a palavra de Deus, a vontade de Deus, onde nós encontramos aquela liberdade interior, que não se encontra em outro lugar, nem de outro modo. Ainda ontem nós partilhávamos, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão sequer de saúde física, não é uma questão daquilo que eu tenho, não. Porque aquilo que preenche esse vazio, aquilo que preenche a alma, aquela alegria espiritual, aquela felicidade que nós buscamos, aquela plenitude, ela não está à venda. Nós não encontramos por aí, em potes, em vitrines. Mas é exatamente respondendo a esse questionamento que a vida nos faz, por que toda essa reflexão, por que João Batista vem ao mundo? A sua mãe, uma mulher até então estéreo. o seu pai, tanto quanto desconfiado da ação de Deus, aquela gravidez que aos olhos humanos seria impossível. Deus, Deus tornou possível, Deus realizou o milagre, nunca foi sorte. É graça de Deus que encontra, que encontra a resposta também no coração do homem. e João Batista vem ao mundo, anunciando essa fecundidade, anunciando esses tempos messiânicos, onde o mutismo do seu pai dá vez então a uma voz profética. um homem então que busca Deus. A palavra hoje vai dizer se homem se retirava, se que